O Grêmio recebeu o Glória de Vacaria pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Goiano fez 1 a 0 para o Grêmio, cobrando falta. Emerson faz boa jogada e chuta cruzado. A bola passa entre as pernas do goleiro. Grêmio 2 a 0. Contra-ataque rápido do Tricolor, o centroavante Silvio recebe dentro da área e define. Grêmio 3, Glória 0. O Grêmio já é campeão do primeiro turno do Campeonato.